Comer fora de casa exige alguns cuidados. O consumidor tem que ficar atento à aparência do alimento, à forma que está conservando e à limpeza do ambiente. Cada vez mais pessoas precisam se alimentar em restaurantes e lanchonetes por diversas razões, mas principalmente praticidade, distância e tempo. Só que esse hábito para ser saudável deve estar acompanhado de alguns cuidados. Em primeiro lugar, ele tem que observar se esse estabelecimento tem alvará sanitário. Então, essa já é a primeira dica. Isso quer dizer que esse estabelecimento já foi monitorado pela vigilância e tem as condições mínimas para funcionar. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, a higiene do local. Então, você tem que observar absolutamente tudo. Observar a higiene de parede, de piso, de prato, de garfo. Como é que esse atendente está... qual é a roupa que ele está usando, se ele tem o cuidado do cabelo preso. Se as unhas estão limpas, se ele higieniza a mão. Esta estudante diz que já passou mal depois de fazer um lanche. Eu comi um cachorro quente, não sei se foi a salsicha que estava mal cozida, estragada. Aí eu senti meio um azio, uma dor sendo. Eu tento mais evitar. Diarreia, vômito, dor de cabeça, febre. São sintomas que podem estar relacionados ao consumo de alimentos contaminados. E aparecem em alguns minutos ou em até 72 horas após a ingestão. Caso isso aconteça, é importante procurar logo um médico e denunciar o estabelecimento à vigilância sanitária. Foi graças a uma denúncia que quase 5 toneladas de frutos do mar, impróprios para o consumo, foi apreendida durante uma operação. Os crustáceos, peixes e mariscos estavam nesta casa no bairro da Boca do Rio. Os frutos do mar eram vendidos em pelo menos dois restaurantes de Salvador. O dono dos estabelecimentos chegou a ser detido, mas foi liberado depois de pagar fiança. A procedência dos alimentos é uma das maiores preocupações de quem come fora. Nos carrinhos e barracas de rua, os cuidados precisam ser redobrados, já que não é possível fazer o controle de limpeza desse ambiente. O alimento tem que estar ou sobre refrigeração ou sobre aquecimento. Então ele nunca pode estar morrindo, tem que estar realmente exposto dessa forma para não haver multiplicação bacteriana.